Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E hoje aí, tirando uma dúvida para quem tem cartão do Banco PAN, tá na dúvida aí sobre onde fica o número do cartão, código de segurança, CVV, data de validade do cartão. Eu vou estar mostrando aqui todos esses dados aí referentes ao cartão, caso você queira estar preenchendo alguma coisa com os dados do seu cartão. Estou aqui com o cartão do Banco PAN. A frente aqui de todos os cartões do Banco PAN são iguais, são as mesmas. E aqui na frente só consta o chip para fazer pagamentos em maquininha por aproximação. Os dados do cartão de cada conta se encontram no verso. E eu vou estar virando aqui o cartão para mostrar os dados da sua conta no verso, para você tirar qualquer dúvida relacionada a código de segurança, número do cartão e validade. Então, vamos lá. Deixa eu estar virando o cartão aqui. Está aqui o verso do cartão. Aqui em cima mostra o nome, né? Dono do cartão. Abaixo tem o número do cartão, caso você precise do número do cartão para preencher qualquer coisa. Aqui embaixo, ó, à esquerda, aparece aqui a validade. E embaixo aqui, à direita, o código de segurança, que também é conhecido por CVV ou CVC. Então, repetindo, em cima aqui o nome do cartão. Abaixo do nome tem o número do cartão. Aqui à esquerda, embaixo, tem a data de validade do cartão. E ao lado da data de validade do cartão, tem o código de segurança, ou CVV ou CVC, que significa código de segurança do cartão. Então, é isso. Só essas dicas aí para quem tinha dúvidas. Qualquer dúvida a mais, pode deixar um comentário aí que eu estarei respondendo. E se o vídeo te ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. Me ajuda demais o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Fui. Fui.